Hoje o Mutante Villager terá um desafio bem em céu azul Enfrentar e derrotar todos os mobs do Blue Skies Quem será o vencedor dessa batalha de mob? Obrigado Renato Rodrigues pela sua sugestão, tá? E sem muita enrolação pessoal, bora iniciar aqui essa batalha Vou pegar o Mutante Villager que tá um tempo sumido aí E o Blue Skies também tá um pouco sumido, então eles retornaram aí pro canal Vou pegar ele contra o Azufo, no boizão aqui, fiel O boizão aqui é poderoso, hein? E pessoal, eu acho que ele só vai perder dos boas, tá? Dos mais fracos que ele vai ganhar de boa Bora testar agora contra o Crinoceronte O Crinoceronte também já foi Talvez o Urso Polar, é, também já foi eliminado Bora testar agora pessoal, o Zumbi de Gelo também destruído O Carianguejo que espeta bumbum, vamos testar ele? Eita prela, nossa senhora, mas aí se espetou a narina, né? E aí pessoal, bora pôr o Diego da Era do Gelo também Bom, o Diego da Era do Gelo pessoal também eliminado Bom, os mais fracos então já foram destruídos, né? Tem mais uns dois ainda mais fracos Então bora testar agora contra o Stony Leaf Beleza, o Stony Leaf também E o último fraquinho aqui pessoal é a Venom X-Spider Bom, Venom X-Spider também eliminada pessoal E só sobrou um fraco, na verdade Que no caso é essa, o Amberjack, né? Que é o Besouro de Fuego Vamos ver É, Fuego E aí, Fested Srammer Que é a Formiga Rainha Beleza pessoal, todos os mais fracos então Já foram aí eliminados E bora agora para os bosses realmente do Blue Skies Bora testar primeiramente contra o Gatskabar Gatskeeper Ah, o Villager é imune à flecha É pessoal, esse cara aí só ataca com flecha Então tipo assim, ele foi completamente alterado, né? Vamos ver o Alquimista Trapaceiro aqui pessoal Ele também atira flecha, mas ele faz uns poderes épicos, hein? Vamos ver Eita preu Caraca, será que o Villager vai ganhar de todos, cara? Inclusive eu vou testar aquela árvore no final do vídeo E vamos ver se ele ganha da árvore, né? E a aranha também, aquela aranha da hora, hein? Eita preu Ele pegou a fumaça pessoal Putz, fumaça não Eita preu Poison É, o carinha ele foi embora, né? Fugiu? O Alquimista aí, sinceramente, tá tomando um pau, hein? Lembrando pessoal, que quando eu tô tendo essa batalha Eu tô fazendo lives aí Todas quartas, quintas e sextas Lá no meu canal de lives Que tá aí na descrição, tá? A partir das seis e meia Então, cara Vão lá no canal Se inscrevam E fiquem ligados, tá? Porque às seis e meia A gente vai ter uma live Jogando algum outro jogo Estamos jogando um jogo de terror atualmente Então, cara Vão lá no canal Que eles vão curtir pra caramba, beleza? Mas beleza Pessoal, o Alquimista aí Já foi, hein? Eliminado Bora testar agora ele, pessoal Contra o Summonador Vamos ver o Summoner Vamos ver se o Summoner vai ou não O Summonador Ou não, né? Caraca, velho Pô, mas o Villager é muito potente, né, velho? Olha isso Vai, Villager Ataca o Summonador, meu querido Lembram do Summonador, pessoal? Ele participou do campeonato Tanto dá um ponto 12 Ponto 16 E ponto 19 E perdeu todos, não se acredita? É, mano Esse aqui realmente não foi feito pra vencer Putz grila, mano Vai, Villager Não te distrai, não Que acaba com esse danado aqui, Villager Vai Ele tá prendo O Summonador aí Vai ser Summonado, mano De verdade Ó É, pessoal O Summoner aí, ó Ele vai se curar Vai, Villager Vai atrás dele Múmia É, pessoal O Summonador aí Também foi eliminado Bora testar contra a Arachnid Aqui, ó Arachnard Oh, my God É, da Arachnid Ele não ganha, não, pessoal Mano Ela dá muito dano, velho Olha isso aqui Caraca, velho Vai, Villager Eu confio em você, meu querido Vai, bora É que, tipo assim Ela dá dano no quinta na frente O Villager pra bater Ele vai na frente do mob É uma múmia, mano Ó Caramba O Villager já tá com 60 de vida E ela tá com 200, pessoal Não, não vai dar Não vai dar Villager, infelizmente, pessoal A primeira derrota foi pra A Poderosa Aranha Do Blue Sky Pra testar agora o Villager Contra o último aqui, pessoal Que é a árvore É, mas tem um problema, mano Eu vou ter que ficar quebrando Esse negócio Infelizmente Vai, Villager Acaba com essa danada, querido Vai, Villager Gente, o Villager não vai, mano Ele tomou muita repulsão É, pessoal Infelizmente, assim Essa batalha não vai rolar, viu, velho Eu até tentei Mas não rola, mano É muito dificultoso Tipo, essa árvore não foi feita pra Ó Não foi feita pra Pra mob lutar, entendeu O Villager até consegue dar um daninho Mas só também Porque de resto Vou quebrar aqui o que vai nascer Vem, Villager Sua mula Agora ele vai Tem que ser uma mula, né Pra ir agora Putz grila Apesar que depois daqui A árvore cai, né, pessoal Aí ela fica meio com stun Aí dá pra bater nela O mob Caraca Dá dano, hein, velho Puxa É, já tomou um só, mano É, pessoal Não dá Eu vou dar vitória aí Pra árvore Porque, mano Essa batalha é muito chata de fazer E não vai dar nada, né, velho O Villager vai ser sempre jogado pra trás Vai perder o foco E vai ficar nisso infinitamente Bom, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de não dar pra ver Depois é bastante com o like É de extrema importância E acompanhem as lives Tá no canal de lives Tá muito da hora, beleza Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau